A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL entender ou ressignificar esses apagamentos. Como falar da nossa relação pelas chamadas de vídeo sem romantizar uma doença violenta e implacável como o Alzheimer? O Alzheimer avançava e até mesmo a afirmação de que eram bugres já não era possível ouvir de ti. Mas decidi investir nessa busca pelas nossas memórias, em meio a tantas camadas de apagamentos, como uma forma de te reencontrar e te honrar, de criar um chão mais firme para a minha caminhada. Eu só não esperava que seria uma caminhada sem você. Não tão cedo, não agora. Eu tive muitas dúvidas, mas elas se transformaram em angústias há exatos dois meses. Não era para ser sobre o luto. Não era para viver isso tudo sem você. Criar é pulsão de vida. Como me permitir a vida, a alegria, a pulsação na sua ausência. Como viver esse processo com a sua morte tão presente em mim. Ainda não consigo olhar para suas fotos com tranquilidade. Eu fui desenhar a rosa do seu funeral e meu próprio retrato, esperando o tempo passar. Tudo pequeno, contido e silencioso. Como aceitar uma produção que surge da dor de te perder. Como compartilhar isso com o mundo. Como expandir o gesto, abrir o peito, reconstruir suas expressões. Não era para ser sobre o luto, mas sempre foi sobre afeto. E não de forma tranquila, tenho vivido esse processo, estético, como uma possibilidade de viver a dor em um outro lugar. Um lugar onde, para além do meu corpo, ela não seja só pulsão de morte. Onde a morte não seja um fim em si mesma. É dor, segue sendo dor, mas é também resistência. Afeto. Linguagem. Eu me dei conta que só consigo falar disso com você, me dirigindo a você. Me dói a sua ausência. E ainda é impossível para mim falar de você. Falar do que aconteceu com verbos no passado. Lidar com tudo sem que seja em uma conversa contigo. É como se eu estivesse te escrevendo uma longa carta. Uma carta visual. Falando com você e com cada pedacinho de mim que te carrega dentro. Me dirijo a você porque preciso falar no presente. Porque te sinto eterna.